O que é que você acha de seu Antônio, hein? Ah, Joaquim, seu Antônio é muito meu amigo, né? Uma pessoa muito boa, gentil, e até parece com um papai, né? E é? Tá dizendo que você não sabe quem tá falando de você ali embaixo. Tá falando o que, Joaquim? Ele disse que sua cara parecia o rabo de uma vaca. Diz que você passa o dia sentado aqui porque não tem nada de fazer, deixa você de preguiçosa. Preguiçosa? Foi, Joaquim. Rabo de vaca, Joaquim. Ele disse que você era tão padre, parece uma cara de maracujá seca. Não acredito não, Joaquim. Foi, Joaquim. Deixa ele passar aqui, viu, Joaquim? Tchau, Joaquim. Tchau. Seu Antônio tá é doido. Uma pele tão linda como essa, parece a bunda de um bebê. Bom dia, minha amiga Rosinha. Que bom dia o quê? Véio da cara de froncha, é? O senhor não tem vergonha, não? Eu não sei onde é que eu tô, que eu não dou um chute no meio das pernas. Mas, menino, eu não digo o quê? Eu não digo o quê? O que foi que eu fiz com você? Pra você tá com raiva de eu, hein, Rosinha? E dizendo isso com eu e chutar aonde não precisa, hein? O senhorzinho as porra comigo dizendo que eu sou feia e dizendo que minha cara parece não sei o quê de uma vaca. Eu disse nada com você, Rosinha. Me digo, você endoidou? Amanheceu doido, foi? Você... Você não tem juízo, não? Eu quero saber o que foi que aconteceu com você. Você é de você. Endoidou. Hoje? Endoidou. O senhor não sai daqui, não, viu? Não sai, não. Agora chegou mesmo. Então eu vou embora mesmo. Eu nunca pensei em arranjar um intrigado logo a hora dessa, não. Aide pra lá. Seu mané? Seu mané? Seu mané? Se acorda, véi! Se acorde! O que você tá fazendo? Dormindo uma hora dessa? Eu tava dormindo, rato, véi. Mas você fez o favor de acordar eu? Ah, eu já ia chamar você pra ir pro roçado, mas eu, pra ir limpar o mato mais eu, que o mato tá comendo meu roçado. Vou. Eu vou limpar o mato mais você. Vou deixar de tá fazendo as minhas obrigações aqui, pra ir limpar o mato mais você. Tenha vergonha, rato, véi. Deixa de me perturbar. Acaba, véi, relaxado. Você não tem vergonha de viver no mundo só fazendo mal os outros. Só perturbando a vida dos outros, não, hein, rato, véi. Aide-se embora, véi das pernas finas. Eu pensei que você ainda tava com coragem de trabalhar, véi. Eu ia chamar você pra trabalhar. Eu pago. Eu não quero de graça, não, véi. Eu pago. Eu pago o quê, véi? Sem vergonha. Você não sabe que eu tô muito ocupado agora. Vá-se embora, seu Antônio. Pode ir embora e nunca mais você faça isso com eu, viu? Quando você vê um homem ocupado fazendo as obrigações dele, você não trapa aí, não, viu? Você tá ocupado em que aí, véi? Vai chamar o rei pra trabalhar. Fica com a surrada. Eu nem dito nada. Fica com a surrada. Aí, véi. Chegou, seu Senido? Cheguemos, rapaz. A posta tá bem perto dele, portada, seu Senido. Agora, seu Senido, ele vai ver como é que dois homens fazem, viu? Seu Senido, olha, a partir de hoje, ele não chama mais nós dois de corno, mas nenhuma chama não. Se ele chama... Olha, 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 oi, 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 oi. Ele não vai esquecer o dia de hoje nunca, seu Senido. Não tem a pena não, seu Senido, que eu não tenho não, viu? Agora tem a pena. Seu Senido? Poxa, seu Senido. Eu não disse que ele tava passando, seu Senido. Agora ele vai ver como é que dois homens fazem. Ei, tira a nota do meio onde eu passar. Eu vou pro raçado. Seu Senido? Oi! Ataca! Vamos! Ei, véi! Porra! 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 Tá doendo! O que foi que eu fiz? Dois corno! Dois corno daquilo! Dois corno sofredor! É bem feio! Ei, 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 ei! Você vai pra onde vai sem vergonha? Não tem isso aqui! Ei! Que vergonha! O que é que eu tô fazendo com vocês, hein? O que é que eu tô fazendo, hein? Mas agora chegou mesmo! O... 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 Você... O... Sacou bem eu amassar essas suas caras? Um velho desce uma hora dessas dando trabalho nas estradas? Passa pra casa, velho! Vou deixar pra dar um murro outra hora, porque olha... Minha zula tá bem feita, vai pra próxima vez. Eu lhe mato do um piso aqui! E eu fiz nada com ninguém... Então eu fiz... Eu tiro seu couro aqui! Agora chegou mesmo! Mas, menino, mas agora eu sei o que é que eu vou fazer. Eu agora vou ser homem que eu quero descontar tudo. Eu agora vou ser homem. Eu vou até botar pra trás, que de hoje em dante, acaba, não mexe mais com esse moleque aqui, não. O que faz? Você já veio do roçado do Arandé? Mas, menino, agora chegou mesmo. Você não sabe o que foi que aconteceu com eu. Foi três pisas no caminho do roçado. Mas, agora em dante, agora em dante, eu vou virar homem agora pra gente ver como é que homem se faz, viu? E você não tem vergonha disso não? Tá levando pé agora? Foi três pisas. Três pisas graves. Aí eu viro homem. Mas, você encheu. Mas... O tamanho da carreira que esse seu Antônio já deu? Eu dei, seu genito. Duas cacetadas ao mesmo no fim do espinho. Eu vi, foi. Vai. Pergunta aí, seu genito. Você não viu seu Antônio? Bom dia, meu amigo. Você não viu aqui, seu Antônio passou por aqui, não? Que nós começamos a dar uma pisaneira ali, aí não termina a vida, não. Nós vamos terminar ainda, viu? É. Você... Você... Que é que nem... Daquela vez, é? Vocês não sabem que eu virei homem, não? Hein? Vocês não sabem que eu virei homem, não? Não, não. Certo, seu Antônio. Meu! Meu, homem! Meu! Tá pensando que eu for aquele... Coitado! Eu virei um pra uma hora, pra outra! É paciência, seu Antônio! É um brinco de amizade, seu... É paciência! É um conversar, seu Antônio! Eu já entendi, não! Era eu brincando, essa conversa! Você é meu amigo, seu Antônio! Que brincadeira, não! Não me rouba que derrota! Tá me enganado! Essa você é meu, meu, seu Sérgio! Vai ver logo, seu Silvio! Chega, seu Silvio! Rosinha! Rosinha! Seu Antônio passou por aqui? Seu Sérgio passou aqui, passou muito valente, viu? Rosinha, ele não bateu em você, não, Rosinha? Ah, Sérgio, ele bateu não, porque aquele sábado foi aqui e corta. Mas bateu em vocês? Bateu não, Rosinha! Mas com aquele cacete? Com aquele cacete, mas aquele que ele levava na mão! Ufa, seu Silvio, isso ainda bem, né? Foi, Rosinha! Mas foi pê! Foi que dava pra dez no rapam! Rosinha, a pisa foi tão grande que ele deu mais, não mais seu Sérgio, que nós perdemos a moda, ficou no meio da estrada, viu, Rosinha? Foi! E você também! E a minha foi tão grande que eu me ariei na mata, quase não saia com o alho! Ainda bem, Rosinha, que ele não bateu em você, mulher! Eu não, mas me diga uma coisa, por que vocês não vão dar parte, delegado? E aí, seu Sérgio? É uma ideia, né? Bora, seu Sérgio, dá parte? Vamos dar! Bora, bora, bora! Muito bem! Delegado! 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 Opa! Seu Benedito! Delegado! Diga aí! Tem que tomar providência! De que, seu Sérgio? Você e o soldado bilhote, hein? Uh! Tomar providência de que? De que? Sim! Seu Antônio agora virou um bandido fino! Um bandido! Um desacatador da vila! Seu Antônio? Sim, seu Antônio! Aquele que só leva apanhando aqui? Seu Antônio! Não, não tem dirigo não! É seu Antônio, oi! Ele chegou ali, pegou eu na maior covardia! Eu dormi no meu sono, sonhando com minhas coisas boas! Ele chegou, foi logo metendo a pé, metendo a pé! Eu corri, subi em cima do Fusco, em cima do Juazeiro, aí ele passou e eu vim da parte! Vai pé daí! Eu não tô nem lá pra isso não! Eu vou procurar o que fazer! Ela tá conversando besteira! Vai procurar o que fazer, velho! Você não acredita nem o que fazer, rapaz! Delegado! Delegado! Que esquera punha! É inteira, é? Com uma providência, delegado! Pera aí, eu não chego batendo aqui não, viu? Você vai deixar nós morrer na pé, rapaz! E o que foi? Você vai deixar seu Antônio matar nós de pé? Você é doido, seu delegado, e nós estamos aqui todos pelados! Ele não acredita não! Que tá se apanhando! Eu disse que ele deu o meu, ele disse que é mentira a mim! É não, delegado! E cadê ele? Tá por aí na vila! Quem ele vê, ele bate! Ah, pois assim o negócio já tá certo mesmo! É verdade, viu? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos ver se o Antônio só vivia apanhando! Ah, pois agora ele tá batendo! É muito exigido! Você ainda quer por mim? Por quê? Oi! Vamos esperar quando ele passar com ele do outro lado? Vamos! Olha lá! Vamos ver a pisa que o delegado vai dar em seu Antônio! Vamos! Vamos! Ele vai pagar por nós! Vamos esperar aqui para nós se divertir com a pisa que ele vai levar do delegado! Agora ele paga as cacetadas que deu eu dormindo, viu? E ele paga as que deu tão bem, seus filhos! E aí? 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 Eu vou ali deixar eles ali e vem já! Eu tenho um grande negócio em vocês! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?